E atenção, socorristas do SAMU de Ibiporã chamaram inclusive a presença do helicóptero para dar atendimento a um senhor de 73 anos de idade que foi vítima de um atropelamento. A informação que se tem é de que ele estava com uma bicicleta quando aconteceu a colisão com o carro na BR. Infelizmente, uma pancada forte, uma pancada grave registrada e ele precisou do atendimento aeromédico. Socorristas do SAMU prestaram atendimento a uma vítima de 73 anos que acabou sendo atropelada com sua motocicleta na BR-369 entre Jataizinho e a cidade de Uraí. E, Vilazio, na chegada de vocês ali, vocês já constataram que a vítima estava em estado grave, né? Sim, a vítima em estado grave. Estava caído na canaleta de água. Aí precisamos acionar o aéreo no local por devido ele estar em código 3, bem rebaixado nível de consciência. Aí, após isso, o médico teve que entubar no local, estabilizar ele para poder fazer o transferência de helicóptero com o HU. A distância era grande e a gravidade era muito, né? Por estar inconsciente, chegaram a entubar, inclusive, Lina. Isso, entubou no local. Aí veio o aéreo, por ser longe, né? A distância, né? Aí entubamos na VTR e transferimos para o helicóptero para fazer o transporte. O condutor do carro permaneceu ali no local? Chegou a falar para vocês o que poderia ter acontecido? Ó, o condutor do carro permaneceu no local e o senhor estava empurrando a bicicleta motorizada e virou para a pista e o rapaz deu de encontro com ele, né? Aí foi onde que ocasionou o atropelamento dele com a bicicleta. O trânsito ali era muito grande, né? Devido ao feriado, muitas pessoas passando pela via. A Polícia Rodoviária Federal teve que fechar a via para o atendimento até para o helicóptero descer. Isso, a Federal fechou a via para o atendimento, para abaixar o helicóptero lá. E aí demorou mais ou menos um bom tempo até estabilizar ele, né? Para poder caminhar para o HU. Cada minuto é importante, né? Por isso o helicóptero do SAMU veio para o local, né? Chegou a encaminhar para o HU ali então? Isso, encaminhou para o HU. Foi muito importante, pois a distância é muito longa, né? E para a via terrestre ia demorar muito mais. Ele tem ali, pode se considerar que é um estado grave, corre inclusive risco de perder a vida, né? Isso, corre risco de perder a vida. Estava bem inconsciente, né? Corre risco de perder a vida devido à gravidade que se encontrava no local.